Fala players, trazendo hoje Ilha dos Pinguins Ponto de Pesca, criamos isto Vai nos fornecer ouro? Subir de nível Dá pra subir a pesca de nível Para que o Pinguim precisa de dinheiro? Colete 500 de ouro Conseguimos, agora é o momento de criar um Pinguim Pinguim de Adélia Beleza, bom trabalho, você pode obter mais ouro depois de criar um Pinguim Continue coletando ouro e crie um segundo habitat Colete 1500 de ouro Subir de nível 1.500 É o que precisamos Já estamos com 946 Entrapassamos 1000 agora Chegamos aí no que queríamos Colete Nós temos um segundo habitat Jardim de Flores Criação concluída Colete Colete 1500 de ouro de novo Não sei se coletou Ouro suficiente para criar um habitat Vai em frente e crie mais um Onde aqui Campo de cascada Não tem ouro para isso Quanto de ouro que é? Não consigo ver 758A Falta muito Parece que está para melhorar o pescador Parece que está para melhorar o pescador Já está longe de conseguir o que está pedindo Ah, deu para melhorar o fazendeiro ali Uma única vez Ainda assim está muito longe de conseguir aquele dinheiro Bom, como que eu não vou conseguir sair tão cedo Eu vou aproveitar e encerrar por aqui então Esse foi Ilha dos Pinguins Valeu, falou e até mais